CHAVE DOS ÊXITOS Que hoje teu dia seja regado a vitórias e sintas no coração da parte de Deus a glória e seu sublime e divino amor. 4. Que hoje teu choro seja repreendido e que tu sejas maravilhosamente surpreendido pela visitação do Espírito Santo, o Bom Consolador. 5. Que hoje todo medo vá embora e que tenha chegado a hora de tua merecida libertação. 6. Já foste muito humilhado, oprimido e massacrado e agora, ansioso, esperas do Senhor a exaltação. 7. Sim, tua exaltação está chegando. 8. O Senhor Deus já vem saltando grandes montes e outeiros, trazendo em suas mãos, no cesto da misericórdia, os frutos da tua oração, a fim de apresentar-te logo logo ao mais promissor de todos os desejados horizontes. 9. Creio que em breve se manifestará em ti a felicidade, pois ela já reside aí, bem em teu íntimo, trancada e aos gritos há muito tempo tem pedido liberdade. 10. Por isso, o Senhor neste momento te entrega uma chave chamada chave dos êxitos. 11. Se agirares com fé, tirarás neste instante de tua alma todo o entrave que te faz sofrer e chorares. 12. Agindo desta maneira, a tristeza cederá lugar a dias absolutamente felizes, fazendo com que tenhas uma história cada vez mais linda e abençoada para a muitas e muitas pessoas alegremente contares. 12. Agirres com fé, tirarás neste instante de tua alma todo o entrave que te faz sofrer e te faz sofrer e te faz sofrer. 12. Agirres com fé, tirarás neste instante de tua alma todo o entrave que te faz sofrer e te faz sofrer. 11. Agirres com fé, tirarás no entorno do entorno do outro loneliness.